Música Gênesis, capítulo 43 Nádio ofende Sarai Terá repreende Nahor Dinim sim tenta defender Geribali Mas o sábio é detido Adália esbravejá com Sarai Que é amparada por Abrão Abrão combina um passeio com Sarai Shakya seduz o príncipe Shakya descobre que o príncipe está desconfiando de Ogad Terá força na hora a trabalhar Dinim sim visita Geribali na prisão Nádio arma contra Sarai Abrão e Sarai levam os filhos de Aram para um passeio Shakya e Ogad tramam contra Nádio Nádio deixa a cidade Disfarçada Adália não resiste a investida de Nahor Nádio vai ao encontro de um feiticeiro e se surpreende ao ver quem é Adália fica decepcionada com Nahor Abrão finalmente conquista Sarai Obrigada por sua visita se inscreva em nosso canal Compartilhe este vídeo com seus amigos Deixe seu gostei Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau